Tarde. Oi, professora. Olá, boa tarde. Oi, professor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, professora. Olá. Olá, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, Alice. Alice. Professora, é que eu só queria te falar, que eu falei com outra professora já, que eu tô nunca diferente. Aí vai ter um pessoal aqui do lado, tem problema? Não, peraí. Você tá o quê? Eu já falei com a professora Camila, aí eu vou falar com você também, que como eu tô num lugar diferente, vai ter uma pessoa aqui do meu lado, mas ela não pode atrapalhar nada, tá bom? Tudo bem? Tá bom. Beleza. Professora, você tá com a mão levantada. Boa tarde, professora. Quem tá com a mão levantada, eu? Eu não? Tá bom. Boa tarde, Mariana. Mariana, recebeu lá a sua nota? Mariana? Oi, Mariana. Oi. Já coloquei a sua nota lá, viu? Tá bom, professora. Obrigada. Por nada. Oi, Daniel. Professora, você recebeu meu trabalho? Recebi. Ah, tá. É porque a minha mãe tava perguntando. Professora, a senhora recebeu um trabalho que eu fiz ontem? É, recebi. Recebi bastante trabalho ontem. Eu olhei tudo hoje de manhã. Recebi bastante. Você recebeu meu trabalho? Já. Oi, Ana Laura. Professora, por que eu pedi para o autorizador? Oi, Ana Laura. Professora, você recebeu meu trabalho? Porque eu mandei meio tarde. Já, já recebi. Tá bom, obrigada. Professor. Oi? Alguns minutinhos antes, meu microfone tava ligado? Oi? Alguns minutinhos antes, meu microfone tava ligado? Ou não? Seu som tá um pouquinho, assim, confuso, Davi ou Arthur? É porque eu, quando tá... Se a minha mãe tá dando defeito aí, talvez eu coloque pra ficar no mudo e... Se eu não tá ruim, aí vai e tira, entendeu? Entendi. Entendi. Já peguem aí caderno, né? Livro de português, quem tem. Nós já fizemos aí a correção da página 22 e 23 na última aula. Hoje nós vamos ver aí uma matéria nova. Essa é a nossa aula... Essa é a nossa aula 25. Pessoal, não esqueçam de pedir os pais de vocês pra entrar lá no e-mail e cadastrar vocês, né? Lá no... Oi, tá? Qual que é o próximo dia que vai ter live? Ah, gostou da live de ontem, né? Ah, agora vamos esperar marcar uma próxima, né? Todo mundo gostou. Eu gostei, só que o que acontece? Tem algumas coisas que o mundo devia ter. Verdade. Ah, tá. Como assim? O que a Anamiel falou? Gente, essa é a opinião da Anamiel. Cada um com a sua opinião, tá? Só tô falando que eu quero que vocês olhem o e-mail, né? Dos que tá cadastrado, que tá lá o passo a passo de como cadastrar lá no e-mail, tá? Que é muito importante isso pra segunda-feira. Tá bom? Oi, Alícia. Professora, a prova de segunda-feira já vai ser nesse site? A prova? Sim. Vai, semana que vem começa as provas de novo, segunda-feira. Tá, mas vai ser nesse novo site? Vai, vai ser no site. É porque eu ainda não recebi... Carol, avisa vocês direitinho, tá? Eu ainda não recebi o... A senha. Não esqueçam de se cadastrar. Minha mãe já me cadastrou. Então tá bom. João Vitor. Oi, João Vitor. Professora, eu tô com muita dúvida aí. Professora? Oi. Tá me escutando? Tô. Tá me escutando? Tô. Eu tô com muita dúvida em... Ah, beleza. Tô com muita dúvida em questão do... Do EIC. Pois é, mas aí o que que acontece? A coordenação... Vocês vão mandar um e-mail pra lá. E a coordenação vai tirar essas dúvidas suas, tá bom? Beleza? Tá bom, João? Beleza. Daniel? Oi, Daniel. Professora? Oi, Luca. Posso mostrar os desenhos que eu fiz? Ô, Luca, deixa no finalzinho, tá? Porque a gente vai começar aqui com a... Nossa aula de português, né? Vamos dar adiantada. Mostra rapidinho, hein, então. Até o pessoal terminar de entrar. O primeiro... Hã? O segundo... Sim. Esse aqui eu acabei de fazer, uma raposa. Eu acabei de fazer esse. Bacana. Dá pra não ver? Bacana. E esse aqui é o último. O cavalo. Ótimo. Nossa, ficou lindo. Ficou muito bacana. Parabéns. Oi, Daniel. Escutando agora? Agora eu tô. É... Aqui. Você viu o incêndio? Onde? Aqui do Heliópolis. Do Heliópolis? É. Não vi não, Daniel. Sério? Aconteceu um incêndio aqui. Os negócios opor. Não, não vi não. Era nenhum lote vago. Ah, tá. Mas não... Quando os bombeiros chegaram lá, eu e meus... Não foi em nenhuma casa não, né? A gente tava indo pra lá ver o que aconteceu. Foi embaixo de uma casa, mas ninguém se machucou. Mas não houve nenhuma tragédia não, né? Graças a Deus. Oi, Sofia. Professora, qual que é o número da aula de hoje? Hoje é 25. Obrigada. Então, já... Oi? Português. É aula de quê? Agora é português. Aula 25, né? Português. 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 Aula 25. Hoje são 18. 18 de... 21. Bem, nós vamos começar aí, nós vamos ver hoje, um grupo de palavras aí, bem interessante. Deixa eu... Que são o quê? São as palavras que são formadas por composição, tá? Como que funciona isso? Palavras formada... Formação de palavras. Coloquem aí, formação de palavras. Formação de palavras. Né? Como que eu posso? Ela... Por composição. Por composição. Essas palavras formadas por composição, elas podem ocorrer... O que que é isso? O que que é composição? É a criação de novas palavras a partir de outras. Professora, você pode levantar um pouquinho a sua câmera? Vou, vou aumentar um pouquinho. Quero aí só um pouquinho. Formação... De uma palavra... A partir de duas. A partir de outras duas. Vou levantar a câmera. Por isso, está por aqui. Pronto. Melhorou, Débora? Débora? É para copiar, professora? É, copiar. É. Oi, Luiz. Melhorou, professora? Oi, Luiz. Ponto no banheiro. Pode. Essas palavras, elas podem ser seguidas com hífen, né? Aquele tracinho, que a gente chama de hífen, ou não. Como que vai ser essas palavras aí com hífen e com... Ou não. Então, vamos aqui. Podem ser formadas. Podem ser. Hífen... Hífen... Ou não. Exemplos... 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 Eu não entendi o que a senhora quis dizer. Gente, eu ainda não dei nem o exemplo. O... 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 Ela é formada... Em compensação, eu tenho uma outra palavra aqui, ó. Quarta... Feira. Quarta-feira. É a formação com duas palavras. E essas duas palavras são separadas por hífen. Igual couve, flor, também é uma palavra só. Couve, flor, é um objeto, né? É uma... É um alimento, mas ele é formado por duas palavras com hífen. Planalto, não. Planalto é só com direto, não tem hífen. O que você escreveu depois de composição? Depois de composição. Tem de composição. Formação de uma palavra. Vou dar outro exemplo daqui a pouco. Tem que todo mundo copiar. A palavra boca e aberto, ele é formado por boca mais aberto, mas ela é escrita sem hífen, é escrita direto, boca e aberto. Daqui a pouco eu coloco ela ali. Ah, eu coloquei o trabalho lá, viu, no posto? Do livro. Professora, eu já comecei a fazer ele já. Já está lá o trabalho do livro. Professora, o que está escrito depois de Redem com Tem? I, tem, com H, tá? Oi, Sofia. Professora, você tem esse trabalho da Ilha Perdida? Onde é que encontra o livro da Ilha Perdida? O livro? É da Ilha Perdida. O pessoal, onde que foi colocado o PDF? Lá no post? Lá no post. Lá no post tem o PDF lá, tá? É. No mesmo lugar que está o trabalho, rola lá para baixo, assim, você vai achar o livro lá também, tá, Sofia? Viu? Ou só pesquisou na internet. Ah, em relação à produção de textos mesmo, vai ser colocado no post da escola, lá na escola web. A Carol vai colocar no grupo de pais, tudo direitinho, como que vai ser a divisão de pontos. São seis produções de texto que vocês vão entregar no dia 29 de abril, lá no post. Quando ela enviar o aviso para vocês, está tudo lá explicadinho, que dia, que horário, tudo direitinho, tá bom? E eu espero que esse caderno A esteja ficando muito bacana, hein? Espero que estejam bacanas esses cadernos aí. Como que vai funcionar esse caderno? Vai funcionar da seguinte forma. Professora. Eu vou fazer as correções dos textos para vocês me entregarem. Depois vocês vão receber o caderno de volta, vai passar os textos a limpo, tá? Cada texto tem que ser passado a limpo, fazendo as correções dos textos, ok? Professora. Oi. Esse caderno que a gente vai entregar dia 29 de produção de texto, ele tem que ser o tipo de caderno específico que a gente busca na escola ou pode ser qualquer caderno que a gente nomeie de produção de texto? Não. Pode ser um caderno. Geralmente, a partir do sexto ano, a gente tem um caderno que se chama Caderno Ata, né? É um caderno próprio mesmo para produções textuais. Mas, no caso de vocês, podem pegar um caderno específico só para isso, tá bom? Ok. Então, nós já temos aí a nossa primeira produção textual que foi a Crônica. Então, a primeira vai ser a Crônica. A segunda, essa semana, provavelmente amanhã eu já falo com vocês, a segunda. E vai ficar faltando mais quatro, porque são seis, tá? Oi, Sofia. Professor, onde que entra no post da escola? Hã? No post da escola, onde que está o livro? O que que tem? Onde que entra no post? Na escola web. Onde na escola web? Porque eu estava procurando a minha avó que eu perdi, eu não achei. Ô, Sofia, não é assim. É assim. No post da escola, tem no portal web da escola, tem um do lado, aí tem post, aí você vai no post, vai ter vários... Não, é porque ela não sabe como entrar na escola web. Não é isso, Sofia? Não, a escola web eu tenho, aqui no meu celular. Na escola web? Aí eu não consigo deixar as aulas nem o post da escola que vocês falam. Aqui, para entrar no post pelo celular, tem três textos do lado esquerdo. aí você clica e vai estar várias opções. Aí, quase na última, vai estar escrito post. É porque você tem que ir rolando, né? Tem que descer na aba e ir para achar. Tá bom, Sofia? Tá, obrigada. De nada. Obrigada aí, meninas. Oi, Ana Sofia. Oi, Ana Sofia. Oi, Ana Sofia. Oi? Sabe a live de verão que teve homem? Sei. Não consegui entrar nela porque o computador não estava querendo ligar, então eu não consegui acessar o Instagram. Ah, tá. Ô, professora. Peraí. Luiz, deixa eu pegar primeiro quem está com a mão erguida. Luiz. Professora, eu vou fazer o trabalho, aí eu vou tirar a foto e te mando pelo e-mail? Isso. Tá tudo lá direitinho. A explicação tá toda no trabalho, viu? Tá toda lá no trabalho. Oi, Valentina. O que que tá escrito depois de podem conter? Ah, isso aí. Isso aí. Ah, tá. Oi, Luca. Ô, professor. Sabe a live de ontem? Ah. Eu vi as duas outras, só que, como eu tava fazendo um negócio lá, eu não consegui ver a live dessa lá. Eu perco os dois pontos? Não. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Beleza? Então. Fique tranquila aí. Oi, Rafael. Oi, Rafael. Eu sei que tu ia falar. Hã? Esqueci o que eu ia falar. Depois você lembra aí, levanta a mão de novo, tá bom? Gente, posso apagar ali? Posso? Pode. Não, professora. Tá, tô esperando. Tô esperando. Pra eu colocar mais duas palavras ali. E aí, a gente vai ter a composição dessas palavras. Por exemplo, beija-flor. Beija-flor é a junção, né? Beija-flor é um verbo, beijar, e um substantivo, flor. Então, a junção dessas duas palavras aí, de um verbo com um substantivo, deu uma palavra só, que é a palavra de um inseto, que é o nome beija-flor. Ok? Certinho? Então, eu vou colocar mais palavras ali pra vocês entenderem. assim que puder, me avise. Oi, Annalice. Oi, Annalice. Annalice. Professora, pode apagar. Tá bom. Então, vamos lá. depois, vou dar outro exemplo aqui, de duas palavras. Com hífen e sem hífen. Tá? Ó, a palavra é boqui aberto. Então, aqui é boca mais aberto. mas ela boca e aberta. Só que aqui, o que que acontece aqui? Tá vendo? Ela é uma palavra só, mas ela é boca e aberta. Agora, uma outra palavra que eu falei com vocês. Couve, ó, beija-flor. 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 Eu tenho aqui, beija, que é de beijar. Professora, o que que você escreveu, professora? Bro, bo... Boca e aberta. nós temos aqui um verbo que é beijar e temos aqui um substantivo que é flor. Ah, gente, que legal, substantivo. O que que é um substantivo mesmo? é o que dá nome. É o que dá nome. É o que dá nome pra qualquer coisa. Isso. E adjetivo? Indica qualidade. 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 Muito bem. E verbo? É uma ação. É uma ação. Isso, uma ação. Está muito bem, ó. Está de parabéns aí, ó, todo mundo. Bacana. Não esqueceram nada. Graças a Deus. Então, ali em cima eu tenho boquiaberto, que é uma palavra composta por dois outras, mas não tem hífen. E embaixo eu tenho uma com hífen, que é beijar flor. Que é o verbo beijar e o substantivo flor. Ok? Professora, e o substantivo comum e o substantivo próprio. Isso. Comum a gente escreve, não precisa escrever com letra maiúscula, né? Já o próprio, todo o substantivo próprio, nós temos que escrever com letra maiúscula, ok? Copiando aí, me avisa. Agora, eu quero falar... A primeira palavra ali em cima, o que que é? Boquiaberta. Boquiaberta. bem, agora eu quero falar com vocês de palavras com pronúncia igual, mas a escrita é diferente, tá? Palavras com pronúncia igual e escrita diferente. Assim que puder, ele me fala. Terminei, professora. está me escutando? Professora, terminei. Tá. Professora, está me escutando? Estou. Estou, Davi. Estou travado aqui. Tá. É o horário da tarde assim, começa. professora. O que é que está escrito do lado da palavra, velho? Do lado da palavra o quê? O seu verbo. Verbo. Eu fiquei sabendo bastante cuidando da bola do outro. Qual, Daniel? Do lado da palavra verbo, o que está escrito? Ó, perto da palavra a boca é aberta, tá a boca mais aberta. Beijar, flor, tá. Verbo, beijar. e do lado de cima lá perde o flor substantinho. Obrigada. Por nada. Botei os fones. Amei, professora. Prontinho? Professora. Professora, terminei. Oi, Clara. Professora, a Maria doada falou que ela não vai poder entrar na aula porque o celular dela está 6%. Ah, ela saiu e ela entrou e saiu. Eu vi aqui. Oi, professora. Meu caderno está ficando muito bonitinho. Oi? Professora, aqui está ficando muito bonito. Que bacana. espero ver esse caderno lindo e maravilhoso. Professora, o que tem sido boas de verbo entre paredes? Beijar. Ah, obrigada. Oi, Annalise. Oi, professora, porque eu só tenho um caderno novo. Aí, esse um caderno, eu escrevo a todas as aulas, mas eu já escrevo uma produção de texto. Aí, eu pedi para minha mãe comprar outro. ela disse que talvez ela compre outro de produção de texto no sábado. Tá, porque aí o de produção de texto a gente precisa dele separado. Por quê? Porque vai, vai, né, ficar só com as produções textuais suas, tá? Pronto? Não, professora, esqueci de passar o de português, as produções de português para a produção de texto, vou passar hoje. Pode apagar ali? Pode. Então, agora eu vou colocar ali palavras com pronúncias iguais. Palavras com pronúncias iguais. Então, vamos ver aqui. e sessão sessão peraí, deixa eu desmanchar aqui. deixa eu ver, sessão, sessão, tem mais uma sessão, sessão com dois S e C no início, então tem sessão, sessão e sessão. Pergunto para vocês, essas palavras aqui, mesmo a gente falando elas da mesma forma, essa é sessão, essa é sessão, essa aqui também é sessão, ela tem o mesmo significado? Tem, gente? Não, 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 qual dessas sessões aqui é, por exemplo, deixa eu ver, é, qual dessas aí é cinema? Com S, com R, com as dois S, que é direito, com dois S, primeira. Essa ou essa? A primeira. 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 Essa aqui? É, a primeira. Então, essa aí está relacionada com cinema, sessão de cinema, sessão de teatro, sessão de circo e outras. Essa sessão com dois S e C aqui, quer dizer o quê, hein? Quer dizer o quê? Essa sessão com dois S. Essa sessão com dois S aqui, vem do verbo ceder, tá? Vem do verbo ceder. E essa outra sessão aqui, quer dizer parte de alguma coisa, quer dizer parte. É... Parte de visão. Ok? Então, sabendo aí que essas palavras são pronunciadas da mesma forma, outras palavras também que são pronunciadas da mesma forma. É sexta, de sexta-feira. Sexta, que é um objeto, né? Uma sexta de colocar frutas. Acho que eu vou precisar mandar para o rachamento antes. É por rachamento. É? Em cada... Em cada... Professora, a cabeça. Gente, olha os fones abertos. Então, nós temos sexta também, né? Sexta, que é sexta-feira, que é número, né? Tem sexta, que é a sexta de colocar legumes, frutas e etc. E tem sexta, que é tirar uma soneca. Que é tirar uma soneca. Oi, o João Vitor. Professora, posso pegar uma garrafa de água para mim? Pode. Professora, é ceder ou cedir? Ceder. Ceder. Aquilo que foi cedido, né? Então, tem a sessão de cinema, sessão parte de visão, sessão ceder. Nós temos, por exemplo, o sexto de roupa. Esse sexto de roupa é com s e x, é com c, como que escreve sexto de roupa? S. Com o quê? S. S e começa com o que é o c? Sexto de roupa, como que escreve sexto? Professora, é com c. É com c, isso mesmo. Sexto de roupa, sexto de lixo, sexta de colocar fruta, é com s, é com c. Sexta-feira, é com s. e x. Sexta é com s. Com s, sexta de tirar a boneca. Quando eu falo assim, será, ele ficou em sexto lugar. Esse sexto lugar aí é com c? Não. É com o quê? É com s. Com s. É s e x, né? Sexto lugar, que é numeral. Sim, se fala do mesmo jeito. Vou colocar aqui uma atividade para vocês, né? É começar por agora, nesses minutinhos. Página 24. 24. Então, vamos colocar aqui. Para casa? Para casa? E um. Você digita bem muito rápido. Você só pega. Ah, gente. Para casa ou é para fazer agora? Pode começar agora, né? Não vai dar tempo para terminar aí um para casa. 24 a 27. Vai começar agora, mas se não tem tempo, vai terminar como para casa. 24 a 27. Minha cadeira estragou. Pessoal que ainda está sem o livro, anotem aí direitinho para quando tiver só organizar aí da melhor forma possível. Dá para começar a fazer aí, ó. Ô, professor, você pode fazer esse pangrão aqui? Não. Comecem a fazer a 25, porque a 26 vocês vão ter que pesquisar no dicionário. Então, demora um pouquinho mais. Comecem aí com a 25 e depois vocês voltam na 24. Tem que sair. Ele só está falando aí do tangrão. Quem falou do tangrão? Eu. Lê para mim aí o que está falando do tangrão, Miguel. O tangrão é um excelente quebra-cabeça. Sua origem é muito antiga. Segundo a lenda, o imperador chinês quebrou um espelho e, ao tentar remontá-lo, percebeu que a peça permitia formar várias figuras. O tangrão é construído de sete peças e tem duas regras. Para montar as figuras, usar todas as peças e não sobrepôs. Então, é isso, né? O tangrão, você tem que usar todas as peças e você não pode colocar uma sobre a outra, tá? Oi, Clara. Isso é, como eu falo, atividade ou... Vai acabar ficando para para casa, né, Clara? Vocês vão começar agora e terminar aí como para casa, tá? Ok. Professora, essa atividade é para cima? Oi? Essa atividade é para segunda porque amanhã a gente tem aula de produção de texto no lugar de esportes. Professora, pode dar para... Eu vou fazer esse para... Vamos ir para casa porque eu vou ter que sair. Segunda-feira, a primeira prova é ética, tá bom. A primeira prova é ética e artes, né? Tranquilo, só leitura e interpretação mesmo, tá? Lembrando aí dessa parte aí que nós vimos de arte, de fotografia, de imagens, tá? Hoje eu vou colocar... Vou colocar também no posto toda a matéria da prova, das provas.